Alô, Eloá? Oi. Eu queria que você mandasse uma nova mensagem para os seus caras. Esse pesadelo já dura, o quê? Dezoito horas? Já dura cinquenta e cinco horas. Quatro dias de sequestro. Exclusivo. Ele tá cheio de bala, então qualquer decisão precipitada vai me prejudicar. Há mais de dez anos, em 2008, boa parte do Brasil acompanhou o sequestro e assassinato de Eloá Pimentel pelo ex-namorado Lindenberg Alves. O documentário Quem Matou Eloá problematiza a espetacularização midiática em torno da violência, revelando alguns motivos por que o Brasil está em quinto no ranking dos países que mais matam mulheres. Assista nesta sexta, nove da noite.